Olá, a reforma da Previdência proposta pelo governo pretende economizar 1 trilhão e 164 milhões de reais em 10 anos. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Senador, a oposição organizou uma frente parlamentar, já teve assinatura de 171 deputados e 27 senadores, contrários à atual proposta de reforma da Previdência. O senhor é um dos coordenadores dessa frente parlamentar. O senhor acredita que é necessário uma reforma da Previdência, mas não essa, ou que não é necessário haver reforma da Previdência? Eu sou coordenador dessa frente há 32 anos. Só que antes era só eu e o deputado Arnaldo Fagueti Sá, agora nós botemos 5 senadores e 5 deputados para multiplicar o número de agentes na coordenação. Veja bem, eu deixo muito claro, eu não sou daqueles do sim e do não. Eu tanto questionei a reforma do presidente Temer, instalei uma CPI da Previdência, fui o presidente e provamos que aquela reforma não era necessária. Essa do governo atual é muito mais dura, muito mais cruel que aquela. E a CPI mostrou que não é que a gente não queira reforma, né? O problema é de gestão, é de fiscalização, é de combate à sonegação, é de apropriação indébita, é de não cobrar os grandes devedores, é de fazer refis no plenário das duas casas, principalmente no Senado, dando perdão praticamente, porque o cara paga dois meses, não paga mais, dali dois anos ele faz outro refis, dois meses não paga mais. A dívida acumulada paga a ser executada, eles falam em 450 bi da Previdência. Sim, lá quando a CPI da Previdência terminou o trabalho, que foi ainda em novembro do ano passado. Hoje já está mais de 500 bilhões de dívida acumulada que tem que ser executada. Claro que eu quero mudanças, porque seria incoerente com a própria CPI. E mesmo a execução dessa dívida, ela não resolveria o crescimento contínuo do déficit da Previdência. Claro, se você trabalhar com essa lógica, primeiro executa os devedores, digamos nem que recade tudo, recade só a metade. Chega, 250 bi chega, se dali, 250 bilhões chega, se dali para frente eles não permitirem mais que eles continuem devendo. Ou seja, combata a sonegação, combata a malandragem, combata os 30 bi que certam o setor da sociedade, desconta do trabalhador e nunca passa para a Previdência. Então é uma falsa argumentação quando eles dizem que só repor, nem que fosse a metade, resolveria. Bota a caixa em dia. Dali para frente, é só ser firme no combate a essa folcatrua do devo, não nego, não pago, estou esperando um perdão. Se todos começarem a pagar em dia, o que manda o princípio da Constituição, e eu fui constituinte, lá não é só empregado e empregador, não, que paga a Previdência. Lá está a tributação, sublucos, faturamento, principais e apps agrotétricos, apropriação em débita, empregado e empregador. E toda vez que você vende ou compra alguma coisa, tem que também pagar a Previdência. É ou não é? Eu comprei, vendi, sim, paguei. Então tem uma cesta de nove componentes. Quando eles dizem que há déficit, eles só usam dois, a contribuição do empregado e empregador. Eu já fiz só nesse ano, nesse ano agora, nessa reforma. Só em 2019, em torno de 10 audiências públicas. Eu tenho perseguido alguém que defenda essa reforma. Não acho ninguém. O próprio governo não manda. Estou falando com o presidente da Comissão de Direitos Humanos. Eu mando convite todos os dias. Até o momento não veio um a defender essa reforma. E nas audiências da Frente Parlamentar Mista, em defesa da Previdência, que são os coordenadores, tem sido unânime. Eu estou agora, vou fazer um roteiro pelos estados. Não todos, porque antes era mais novo. Eu fui os 27 estados debatendo a reforma, a democracia e a reforma trabalhista. Mas já marquei 10 estados maiores para fazer esse debate com a população. Seguia 10 regionais, para mostrar o que está acontecendo e por que essa reforma, olha bem o que eu vou dizer, nos moldes que está, não pode passar. Mas, senador, o senhor acredita que é possível não fazer uma reforma na Previdência? Que isso é sustentável do ponto de vista fiscal para as contas do país? Tem 32 anos que eu estou aqui. Tem 32 anos que o senhor é contra todas as reformas da Previdência? Que apresentaram. Desde o Fernando Henrique, Lula... E todas, todas, inclusive o Fernando Henrique, Dilma, toda, toda, Lula também. Todas vieram e eu sempre dizia a mesma coisa. Não é preciso fazer essa reforma que vocês estão propondo. E nenhum fez. Porque ele sabia que eu tinha razão. Nenhum fez. Todos negociaram. E, no fim, até votei. Favorável. Mas, nos moldes que eu entendi que era possível. Essa é a mesma coisa. Vamos ver o governo Lula, que foi a maior. Eu digo, olha, como está, não dá. Eu vou votar, inclusive, contra. E tinha no período 802 que votava comigo e desequilibrava. A não ser que se não aceite a PEC para galera, que é uma correção naquilo que eu entendia inapropriada. O Lula concordou e aprovamos. Dilma, criamos a Fórmula 85-95. Que substituiu, em grande parte, o fator presidenciário. Quem quiser se aposentar, hoje é 86-96. É uma fórmula muito inteligente. Que garante que, à medida que nós vamos envelhecendo, o IBGE aponta a expectativa de vida. Aumenta também o nosso tempo de contribuição e idade. Hoje já não é mais 85-95. É 86-96. Para as pessoas entenderem o que é 85-95. Mulher se aposenta com 55 anos de idade. e 30 de contribuição. Homem, 60 de idade e 35. Isso quando iniciou. Depois de dois anos, já virou para o homem, como é sempre rápido, já virou 61-36. Mulher, 31 e 56. Então, essa escala vai garantindo, à medida que nós vamos envelhecendo, você vai pagando um pouquinho a mais e a idade também avança. Com isso, você está ajudando aqueles que começam a trabalhar mais cedo, que são os mais pobres. Mas, senador, eu repito a minha pergunta. O senhor acha que a Previdência é sustentável do jeito que está? Não precisa mudar nada? Olha o que eu disse. Vou repetir de novo também. Você pergunta e eu respondo. A Previdência, no Brasil, ela pode ser exemplo para o mundo. É só combater, repito de novo, combato a sonegação. Já chega a sonegação a 600 bilhões. Combato a apropriação em débita. Combate aqueles que não pagam o que devem. E são grandes bancos. Não tem essa de dizer, são falidos. Eu não posso aqui a relação de alguns bancos, se quiserem. Mas faço questão de não dar, porque se eu digo um, não digo os outros, dá a impressão que eu estou fazendo uma postura desequilibrada. Mas grandes brancos, JBS, por exemplo, devem bilhões e bilhões. Se nós mudarmos a gestão da Previdência, vamos trabalhar com esse princípio da Fórmula 85-95, que já é 86-96, que daqui a dois anos já é 87-97. Isso resolve a questão. O que acontece? Vamos ser francos, né? Aqui entre nós. Quem está por trás dessa malandragem é o sistema financeiro. Eles são de olho que eles querem com o regime de capitalização privatizar a Previdência. E são trilhões de reais. Os bancos que mais ganham nesse país. Vamos pegar o exemplo do Chile. Cinco grandes grupos financeiros, três ou quatro Estados Unidos, um ou dois do Brasil, é que mandam no PIB de lá. E sabe quanto um chileno hoje ganha de benefício? E ganhava semelhante ao brasileiro? 500 reais. Sabe quanto a gente tem lá ganhando, que nós fomos lá e vimos? Eu não fui, mas fui especialista, técnico no sistema de confiança, ganhando 6 reais por mês. É isso que a gente quer para o Brasil? É isso que a gente quer? Uma reforma que diz... No sistema de capitalização, reforma feita ainda nos anos 80, no Chile... No Chile, no Bolívia, na Argentina, todos voltaram atrás. De 30 países que adotaram o sistema de capitalização, 18 já voltaram atrás. E voltaram para o nosso sistema. E o Brasil quer confiar aquilo que deu errado. Os outros países, é inadmissível isso. Não dá para aceitar. Por isso, que eu hoje li na tribuna do Senado, essa nota oficial. Vou ler aqui, 11 partidos. Não são partidos de oposição, não. São partidos mais identificados... Partidos do chamado centrão, né? PSDB, DMPP, PR, PRB, PSD, PTB, Solidariedade, MDB, Podemos, Cidadania, fonte, publicada agora, nesse mesmo dia que eu estou dando entrevista, publicada pelo G1. E assinado por todos. O que eles dizem? Nós somos contra... Estou resumindo, né? Nós somos contra o que está nessa reforma da Previdência. Os líderes partidários que se inscrevem a essa nota, vem a PUP informar que, após consulta, as bancadas tiraram como base princípios básicos de proteção aos mais pobres e não admitindo que sejam prejudicados os mais vulneráveis. Decide retirar do texto o seguinte. Para tantos, vamos oprimir da proposta original do governo as regras que já atingem os trabalhadores rurais, os beneficiários do programa de prestação continuada, que são pessoas com deficiência e também aqueles com idade superior a 65 anos, que são os idados, os idosos, né? São o setor vulnerável que vive no estado de miserabilidade. Qualquer mais importante é essa última. Decidiram ainda que, como forma de garantir segurança jurídica, segurança jurídica, a todos que são impactados com essa tão importante e necessária reforma, que não permitirão a desconstitucionalização generalizada do sistema providencial do país. Ou seja, o regime de repartição, eu fui construínte, o regime de repartição, que é o sistema que está aqui hoje, ele está na Constituição. E esses 11 partidos, e mais toda a oposição, não aceitam que retirem da Constituição e joguem para uma lei complementar, que daí o cloro é bem menor, vai dar um cheque em branco para o governo. Facilitaria tanto a mudança da idade... São várias mudanças desconstitucionalizadas. Mas, principalmente, eu insisto, a capitalização, se tirarem da Constituição. E é bom dizer que o ministro Fuchs já disse que o sistema de repartição é cáusula pétrea, não pode retirar da Constituição. Esses partidos e toda a oposição têm o mesmo entendimento. Se todos aqui estão falando a verdade, e essa assinatura aqui deles é verdadeira, essa reforma como está, não passa. Continuaria o regime de repartição? Podemos fazer um ajuste, claro que podemos. Idade mínima para ir para o regime geral? Eu já falei com muita gente, isso dá para ser visto, né? De forma tal, se tiver um privilégio, contem conosco. Nós vamos tirar todos os privilégios que ainda existirem, mas estão fazendo uma injustiça com o servidor público, vou te dizer, viu? Porque ele diz que o servidor público se aposenta com o teto. Não é verdade. desde 2013, ele se aposenta com o regime geral da previdência. 2003. 2013, porque 2003 foi aprovado, mas 2003 foi regulamentado. Só a partir da regulamentação, quem entrou a partir de 2013, ou seja, há cinco anos atrás, só pode se aposentar com o regime geral. A partir daí, que é o teto de 5.900, cada um se aposente como quiser. Tem que ser para... O judiciário também, tem que ser para todo, o legislativo tem que ser isso também. Esse é o princípio básico. Até o teto de 5.900, igual para todos. Daí para frente, cada um faz o que quiser. Até a capitalização, se assim entender, que faça. Mas acima disso, o que é capitalização? É uma poupança. Ou acima do teto de 5.900, cada um deposite como bem entender e arrecade ou perda pelo investimento do risco que ele pode fazer. Senador, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com o senador Paulo Paim sobre a reforma da Previdência. E são mais de 50 itens, por isso que é difícil falar na corrida. E a gente vai ter outras conversas sobre o tema. Se você quiser rever este programa, ou ver outros programas da TV Senado, vai no nosso site, senado.leg.br.tv ou no canal da TV Senado no YouTube. Se você quiser mandar uma crítica, uma sugestão, liga para a gente. É 0800-612211. A ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.